A Eletrobras Distribuição Piauí detectou há aproximadamente seis meses a venda ilegal de caixas de medição de energia, popularmente chamadas de contadores, que não obedecem os padrões de segurança e durabilidade indicados pela companhia energética. Nós verificamos até pela taxa do índice de reprovação de ligação, resolvemos fazer uma investigação mais detalhada e constatamos que o uso inadequado de caixas de medição, essas caixas, não oferecem nenhuma segurança, é um material de péssima qualidade e que pode trazer risco para o cliente, para as instalações dele e principalmente também para o equipamento de medição que está ali instalado. Esses contadores de energia não indicados pela Eletrobras estão sendo vendidos no comércio local por um valor até 70% mais baixo que os originais, mas essa economia oferece sérios riscos. Essa caixa que está sendo comercializada em Teresina e em outras cidades aqui do estado, ela é um material de chapas zincada, não tem nenhum tratamento, de fácil corrosão e que não oferece nenhuma segurança. A empresa está usando o nome da Eletrobras Piauí de forma indevida, um material que não tem certificação técnica e nós já estamos tomando as medidas legais cabelos ao caso.